O pão dos forçados de um avião lotado nas águas do rio Hudson, em Nova York, teve um desfecho surpreendente e feliz. As mais de 150 pessoas a bordo sobreviveram. Vamos a Nova York falar com Juliana Morrone. Boa noite, Juliana. Que história, hein? Bom, já se sabe o que causou o acidente? Boa noite, Grilo. E como você disse, história com um final feliz. Até agora, a suspeita é de que pássaros tenham se focado contra as turbinas do Airbus da companhia americana em US Airways. O acidente aconteceu bem na hora do rush e muita gente correu para a beira do rio, que fica aqui pertinho, para acompanhar o resgate dos passageiros e tripulantes. Não há notícias de períodos graves, apenas passageiros com hipotermia por causa do frio intenso. O piloto, que trabalha há 29 anos na empresa, está sendo considerado um herói. Eram 6h31 da tarde, horário de Brasília, quando o Airbus A320 da US Airways desceu no rio Hudson, na altura da rua 48. O voo 1549, com 150 passageiros e 5 tripulantes, havia decolado 5 minutos antes do aeroporto La Guardia, em Nova York, em direção a Charlotte, na Carolina do Norte. Segundo testemunhas, quando o avião sobrevoava o rio Hudson, vários pássaros se chocaram com as turbinas. Passageiros ouviram uma explosão e sentiram cheiro de queimado. Este homem conta que ouviu quando a turbina esquerda explodiu. Ao perceber que havia algo errado, o piloto do Airbus tentou seguir para um aeroporto de Nova Jersey, que fica a poucos quilômetros daqui de Nova York. Quando viu que não conseguiria, avisou aos passageiros que fariam pouso forçado e alertou, preparem-se. Alguns contam que começaram a rezar. Segundos depois, o avião mergulhava nas águas geladas do rio Hudson. Essa moradora de Manhattan disse que viu quando o Airbus perdia altura até bater na água. Emocionada, contou que desde o 11 de setembro de 2001, não via um avião voar tão baixo. O piloto conseguiu controlar a queda e os passageiros foram saindo aos poucos pela porta de emergência. Alguns ficaram sobre as asas do avião, à espera das equipes de resgate. Segundo o Departamento de Aviação Civil dos Estados Unidos, todos os ocupantes foram resgatados e salvos. De balsa, os passageiros foram levados para a margem do rio e depois para o hospital. Liberados, comemoraram e mandaram recados às famílias dizendo que estavam bem. E o piloto está sendo considerado um herói aqui em Nova York. Grilo. Eu imagino, e merece, aliás. Obrigado, Juliana. E aqui no estúdio, eu converso com o Gustavo Cunhamelo, que é professor de gerenciamento de risco da Universidade Federal Fluminense.